Música Que bom ter a sua companhia no estudo desta semana Em que estamos estudando sobre o poder da palavra de Deus Nós estudamos alguns textos e vimos que o mesmo poder que há na palavra falada de Deus Está presente na palavra escrita de Deus Nós lemos Hebreus 1, versos 2 e 3 Que diz que Deus pelo poder da sua palavra ele criou o universo Ou como diz a tradução ecumênica da Bíblia, criou os mundos O Salmo 33, 6 e 9 afirmou que Deus falou e tudo se fez Ele ordenou e tudo passou a existir Este mesmo poder criador que existe na palavra falada de Deus Se encontra na palavra escrita de Deus que é a Bíblia Sagrada Porque Jesus diz em João 17, 17 o seguinte Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade Além de ser fonte de verdade, a Bíblia diz que Deus pode santificar uma pessoa Ou seja, separá-la para uma missão sagrada, transformando o caráter dela Ou seja, assim como a Bíblia pode Assim como a palavra falada de Deus criou o mundo, criou o universo A palavra escrita de Deus pode recriar o nosso coração Pode transformar-nos, converter-nos E pode recriar uma nova vida para nós Quando você estuda a Bíblia Você sente Que realmente o estudo bíblico faz uma diferença enorme na sua vida e no seu interior Obviamente Você precisa ir até a Bíblia com um coração humilde Disposto a receber aquilo que a Bíblia ensina Quando a pessoa vai com o objetivo errado Ou seja, buscar na Bíblia ganchos para pendurar suas dúvidas É óbvio que a pessoa não vai ser beneficiada com o estudo bíblico Não estou dizendo que devemos, que não devamos Ir a fundo para entendermos e para vermos Se o que a Bíblia diz realmente está correto ou não Entretanto, precisamos ir até a Bíblia com os pressupostos corretos Com a postura correta, ou seja, um coração aberto Tendo em mente que a Bíblia pode ter mais razão do que nós Em nossos conceitos pessoais, ateísticos, agnósticos ou políticos Precisamos permitir que a Bíblia nos instrua Porque a Bíblia foi muito bem vista e exaltada por Jesus Cristo Jesus mesmo disse em Mateus 4,4 Não só de pão virá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus Isso quer dizer que o mesmo poder criador Que sai da palavra falada de Deus e que se encontra na palavra escrita A Bíblia também diz que além deste poder, existe um poder mantenedor nas escrituras E realmente, quem mantém contato com a Bíblia Ele consegue se manter em mais equilíbrio, harmonia, paz Não estou dizendo com isso que Deus dispense a ajuda, por exemplo, da boa psicologia Obviamente que quando você faz psicoterapia para resolver problemas de ordem emocional Para trabalhar traumas O estudo da Bíblia será ainda mais proveitoso para você Temos que recordar que nós não somos seres apenas espirituais Somos seres holísticos, ou seja, seres integrais E temos aspectos físico, mental, espiritual e social E a própria Bíblia nos orienta a trabalharmos todos estes aspectos Tanto que em 1 Timóteo 5, 23 e 24 Paulo diz Que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda De Jesus Cristo Ou seja, todos os aspectos do ser precisam estar desenvolvendo-se harmonicamente Para que o ser humano como um todo esteja preparado para a segunda vinda de Cristo E eu finalizo o estudo de hoje lendo para você uma citação muito bonita Que se encontra no livro Educação, página 126 Escrito por Ellen White Ela escreveu o seguinte A energia criadora que trouxe os mundos à existência está na palavra de Deus Essa palavra comunica poder e gera vida Cada ordenança é uma promessa Quando é aceita voluntariamente e recebida no coração Traz consigo a vida do ser infinito Transforma a natureza, restaurando-nos a imagem de Deus Por isso, mantenha um contato diário com a Bíblia Você não tem ideia dos benefícios que virão à sua vida Por você ter um contato diário com a palavra de Deus Para finalizar, eu recordo a você Que eu disponibilizo dois e-books gratuitos para os meus internautas e ouvintes e telespectadores Se você precisa ajudar a um filho adolescente Ou quer aprender a lidar com o seu filho adolescente Tem um e-book Intitulado 5 maneiras de amar o seu filho adolescente Você pode ir na descrição aqui do áudio Clicar no link Preencher os seus dados Baixar o e-book E além do e-book você vai receber uma sequência de e-mails Sobre este assunto específico do seu interesse Agora, pode ser que você queira aprender a ter inteligência financeira bíblica Especialmente neste momento em que nós passamos por uma crise por causa do Covid-19 Não seria maravilhoso você aprender com a palavra de Deus Como superar qualquer crise Como sair das dívidas Como ter inteligência financeira Você pode também Fazer uso de um outro e-book Que também se encontra na descrição deste áudio E você também, ao baixar este e-book E colocar ali os seus dados e e-mail Você vai receber uma sequência de e-mails também Sobre este assunto específico que é do seu interesse Será uma honra para mim Compartilhar com você um pouquinho daquilo que Deus tem me ensinado Também acerca destes assuntos Amanhã nós falaremos sobre os benefícios de se estudar a Bíblia Já na quarta-feira eu vou ensinar a você a aplicar a Bíblia à sua vida E na quinta-feira vamos aprender como compartilharmos a palavra de Deus com as pessoas E eu vou também dar para você algumas dicas Alguns métodos de estudo da Bíblia Será muito importante você acompanhar o estudo desta semana Um forte abraço, que Deus te abençoe E até amanhã